E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui com o Among Us e o modzinho aqui tá top de animais que é do Sonic Repara ali que o Azinho ali em cima no Among Us tá até com o mascotinho do Sonic, tá galera? Tá com o símbolo do Sonic ali Então a gente vai começar aqui ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e compartilha o vídeo com amigos com vocês Porque eu vou tá mostrando pra vocês como que realmente funciona esse modzinho aqui e vou tá jogando online E no final desse vídeo eu vou tá explicando pra vocês como que vocês vão baixar e instalar ele É muito simples, muito fácil, então assiste o vídeo até o final porque eu vou tá trazendo várias informações e maneiras pra vocês, tá galera? Vamos clicar aqui em local aqui pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Já coloquei meu nome ali, Tubarão YT E vamos com tudo galera, vamos com tudo porque a parada aqui vai ser louca, louca, louca Repara que nós já estamos aqui rapaziada, já estamos aqui, tá vendo aí rapaziada ó, não tem chapéu, não tem o animal, não tem traje, tá galera? Não tem traje, beleza? Então vamos na cor, você tem as cores aqui, vermelha, tem o azul, tem o verde, tá galera? Tem o rosa, tem o laranjinha aqui, tem o amarelo, tem o cinza, tem o branco, tem o roxinho, tem o verde claro, tem o azul claro e tem o marronzinho Eu vou de azul escuro aqui, tá galera? Vocês vão testando ali pra vocês verem qual que vocês curtem mais Cara, eu achei muito top isso daqui ó galera, ó Ó, ó que massa galera, ó que massa aqui ó Vamos mexer aqui nas configurações pra vocês terem uma ideia de como funciona aqui ó Aqui tá o efeito, beleza? Aqui tá o som da música, você diminui e aumenta, beleza? Outra coisa muito importante aqui pra vocês terem uma ideia aqui ó galera, ó Toque, joystick, tá galera? Joystick, vamos manter no joystick Beleza? Vamos de novo aqui pra vocês terem, né? Só no começo da partida mesmo, vamos sair da partida aqui E eu vou tá mostrando pra vocês a configuração realmente como tá aqui na jogatina Vamos voltar aqui, beleza? Show de bola Voltamos, tá galera? Você clica aqui em configurações aqui ó E aqui vocês botam em português, tá? Vai em dados e coloca em português, beleza? Uma partidinha livre aqui pra vocês terem uma ideia de como que tá, tá rapaziada? Ó, como que tá aqui ó, beleza? Vamos passando aqui os mapazinhas aqui ó Tá todos eles boladinhos, ó Boladinhos, beleza? Ó, você clica aqui pra fazer as paradas, ó Ó, ó Beleza, show de bola Vai clicando aqui pra destruir as paradinhas Ihhh, moleque, ó, 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 ó Tá tudo funcionando, tá? Tudo funcionando Vamos lá, os meteoros Boa, missão cumprida aqui ó Tá vendo aqui ó Vamos no mapa aqui ó, galera A gente tem que vir aqui no armazenamento aqui Na elétrica e no reator, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos de boinha aqui ó, beleza Show de bola Desce aqui direitinho Beleza Eu tô jogando no emulador, tá galera? Tô jogando no emulador Mas isso daqui serve de boinha pra... Pra você... Pra você jogar no celular, cara É a mesma coisa, tá? O emulador e celular é a mesma coisa, tá? Então no final do vídeo eu vou tá explicando pra vocês Como realmente funciona aqui ó Ó, completamos aqui, beleza? Tem outra missãozinha ali pra gente fazer ali ó Tá vendo ali ó Aqui, ali em cima, tá galera? Ali em cima Vamos lá A setinha já tá mostrando pra gente ali Como é que funciona É isso aí, moleque O bichinho tá com Vocês terem uma ideia de que realmente Tá tudo funcionando aqui Tudo de boinha, tá? O modzinho tá topzera demais Ó, tá vendo aqui ó Mais uma elétricazinha aqui Junta aqui os fiozinhos aqui Pra poder ficar como? Carne de pescoço Boladão, tá? Tem mais a setinha ali ó Galera, vamos acompanhar a setinha Pra gente poder... Ficar suavizão na nave, tá galera? Ficar suavizão na nave Beleza, show Isso aí, garoto Isso aí ó Vambora Ih, maluco Confundi com a setinha do... Do meu mouse, tá galera? Confundi com a setinha do meu mouse aqui Mas tá maneiro Vocês tão vendo aí ó Vamos entrar numa partida... Ó, ó Tem um rosinha ali, tá rapaziada? Vamos fazer o seguinte Vamos entrar numa partida online aqui Pra vocês terem uma ideia De como realmente tá funcionando No online, tá rapaziada? No online Beleza, show de bola Vamos entrar numa sala qualquer aqui ó De dois impostorezinhos galera De dois impostorezinhos Vamos lá Gira que caraca Vamos entrar nessa daqui Que tem cinco aqui rapaziada Vamos ver se a gente consegue aqui Ó Vamos ver lá Tamo de azul galera Tamo de azul Todo mundo com... Rapaz O cara deixou igual do Sonic mesmo Rapidão hein Rapidão mesmo Uh Moleque Vamos lá Cara Tá doido Que sala rápida da porra é essa Tô começando aí ó Começou Beleza Show de bola Vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos aqui Eu quero mostrar pra vocês Como realmente funciona aqui Tá Opa Beleza Vai chorar Ó Somos tripulantes Galera Somos tripulantes aqui Tá maneiro Tá vendo ali ó Beleza Vamos ver aqui Nossa taskzinha aqui ó O cara que tem ali Nas armas ali ó Beleza Show de bola Essa parada de arma aqui É sinistra galera Essa parada de arma aqui É sinistra Eu acho que é uma das piores Que tem tá Beleza Show E a parada tá rápida também Será que é porque Porque é o jogo Que eles colocaram Não não Pensei que era por causa Da velocidade do jogo Beleza Show Ó Ó Caraca Tá doido moleque Falta uma Show Completamos aqui galera Completamos aqui Vamos ver qual é a outra missão aqui ó Tem na administração aqui galera Tem na administração aqui Vambora Cara tá muito rápido Malandro Tá muito rápido Que isso hein Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó É malandro Tá louco Opa Mataram aí ó Matou dois de uma vez Cara Matou dois de uma vez Caraca Matou um montão Tá doido rapaz Que isso Quem Eu não vi Nada Tava na ADM Beleza Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Ó Beleza Vamos ver aqui ó Derrota ali É rapaziada Viu Terri Viram que realmente Tá funcionando aqui A paradinha Tá funcionando de boazinha Aqui ó Então vamos sair aqui da parada Cara Vamos sair aqui da parada Aqui Beleza Então rapaziada Eu queria tá trazendo pra vocês Como realmente tá o jogo aqui Cara O que a gente vai fazer agora Galera A gente vai fazer agora Eu vou fazer o seguinte aqui cara Eu vou pegar E vou sair Do jogo Tá galera Vou sair do jogo E vou mostrar pra vocês Como vocês vão baixar Essa brincadeira aqui Primeiro de tudo Rapaziada ó Fecha aqui o Among Us Fechou Beleza Vamos aqui ó Na tela principal Among Us Você clica aqui ó Desinstala o seu Among Us Tá galera Desinstalei ele aqui ó Tá vendo Desinstalei Vamos aqui ó Deixa eu botar a tela cheia Que vocês terem uma ideia Vamos lá Deixa não Vou botar a tela cheia não Que aí vocês não vão ver a parada toda Tá O que vocês vão fazer aqui Esse link aqui rapaziada Tá vendo esse link aqui Vocês vão pegar aí Vocês vão pegar e vão baixar Esse link ó Que é essa paradinha aqui tá Essa paradinha aqui Vocês vão pegar e vão baixar ele De boa Suave na nave Como eu já tenho ele Eu vou vir aqui em download Que eu já tenho ele aqui E vou clicar nele Beleza Vai baixar ele tranquilamente aqui Eu vou pegar Vou instalar Suavezão na nave Tá Vocês Vão pegar e vão baixar Aquele link Que eu vou botar aí Pra vocês aí E é só pegar e instalar Cara ó Vamos abrir aqui Pra vocês terem uma ideia De como realmente tá funcionando Tá Vamos botar a tela Vamos botar aqui Próxima aqui Ok Vamos botar a tela cheia Aqui agora Pra vocês verem Como realmente tá a parada aqui Ó Isso aí ó galera Isso aí ó Vai É moleque No celular E no emulador É a mesma coisa Tá Você tem que desinstalar o seu Pra você Colocar esse daqui ó Eu vou tá deixando o link Do canal onde eu peguei Na descrição Tá rapaziada Na descrição Pra vocês terem uma ideia Tá Vamos esperar aqui Que as vezes A primeirazinha demora mesmo Tá galera A primeira demora A abrir Porque Eu não sei te explicar O porquê Tá rapaziada Eu não sei te explicar O porquê Vamos fechar aqui ó Vamos fechar aqui Tá maneiro Não vou fazer aquele download Ali que eu já fiz Tá Vamos abrir aqui ó Vamos abrir aqui ó Show Show de bola Tá aqui na paradinha aqui Vocês terem uma ideia De como realmente Tá insano Malandro Tá topzera demais Vamos ver aqui Esperar abrir aqui Tá aí rapaziada Abriu aí Só botar aceitar aqui Você vem em configurações Mexe aqui ó No volume aqui do jogo Ó Que tá altão Bota abaixo Bota em português de novo Tá vendo aí rapaziada Muito simples Muito fácil Então Bota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Que o couro vai comer A cobra vai fumar Tamo junto Abração Fui